Música Saudaço Opa Meu, gostoso, cara Sua site bem Cuidado Bem cuidado, é, bem cuidado Ele tá gasto, mas é assim É bom que ele tá gasto, mas ele não tá mal cuidado Se eu jogar lá no Juventus É sintético no campo Dá a maior diferença, porque eu jogo campo só gramado Ah, mas hoje em dia tá todos os campos Todo mundo botando sintético É raro os campos que não tem mais gramado natural Eu sou sofá do São Maurício, conhece? Qual? São Maurício Tem em cima do Zezé Fredo Fagundes Ah, na Zona Norte, né? É que eu sou da Zona Sul, não conheço muito pra lá, não É, acho que tem um campo lá Os caras olham e ficam aqui em casa de gramadaço Gramadaço É, cada vez mais difícil ter campo gramado assim Aí a gente rola Brincadeira entre nós Aí, finalzinho de março Pra ver, começa o campeonato Dá oito times só de amigo É, é show, hein? Só sócio já Só sócio, né? Aí em novembro acaba Vete o campo Pra cuidar Pra arrumar Aí é qualidade Qualidade demais Saudações, goleiros e goleiras Se bem com vocês Mais um Apeladinha De quarta-feira Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Beleza? Beleza? Tranquilo É, jogo das estrelas Depois vocês Talvez quem é do samba Vai conhecer uma galera Que tá jogando aí Um outro gol Fernando Richter Do Papo de Goleiro Tá lá É isso aí Vambora Faz gol contra agora Na minha época Não tinha rodinha não Tinha que carregar a trave Não Ih, tá bem pra cá Vou colocar tudo Essa bolsa é minha Tá tudo celular aqui dentro Valeu Qual é a shower É? Vamos ver Vai Eu vou já Eu vou já Não, Felipe, fica assim, tá, não fica assim Não, não, Felipe, fica assim Seguindo de lado Dois direitos, dois direitos Não é rápido, não é rápido Não é rápido, não é rápido Perder esses descansadores aqui fora E aí tá legal Senão vai ficar deixando certinho Você tem 2% de água ali Nossa senhora Não é complicado Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não O que é que eu vou colocar na minha bolsa? Saudações goleiros e goleiras, tudo bem com vocês? É só interrompendo o vídeo aqui um minutinho Pra pedir aquela moral pra vocês Se você quer acompanhar todos os meus vídeos Como é que tá sendo os treinamentos Nesse meu retorno no canal Reativando o canal Voltando a jogar bola depois de quase dois anos Se inscreve aqui no canal Curta, compartilha e compartilha pros seus amigos Cara, isso ajuda demais a retomar o canal E seguir em frente e dar uma força pra gente Beleza? Valeu, chuva de like, chuva de inscrição no canal Agora vamos pro vídeo Salgado falou que no próximo abre o campo E aí, gente Segura, segura Segura E aí, segura Back play, né? Eita, cara E aí, mano O Fernando tá tomando bola Caralho Desastre O cara é boleto Ele falou que tem que estirar Na boa Acabou 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 Tudo que eu não queria Jogar no campo Bem Tudo que eu não queria Jogar campo Eu espero que eu não faça feio Porque eu não tenho muita noção de campo Como vocês acompanham Eu raro amei Eu acho que eu joguei campo uma vez Nessa vida toda de canal Tiro de meta Quebrada Espero não fazer feio Ai, cara Não mudou, não mudou, subiu! Sobe, para lá! Está chegando, está chegando! Ah! Ai! Vai! Ei, senhor! Vale! E aí E você, e você, e você, e você, e você, e você...